Não, 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 não passará, não, 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 não passará Moçana Jesus Cristo, Filho de Maranhão Vem de tudo o que vem, me nome do Senhor Santo, 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 é lindo, neguinho Porque meu Deus é santo e a terra cheia, só glória está Porque meu Deus é santo e a terra cheia, só glória está Seus e terras passaram, essa palavra não passará Seus e terras passaram, essa palavra não passará Não, 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 não passará, não, não, não passará Não, não, não passará